Mal o dia, amanhecia, quando a ribeira se enchia, de gritos e de pregoias, e o peixe desembarcado, vem na luta, abrigoado, de gritos e de pregoias, e o peixe desembarcado, vem na luta, abrigoado, de gritos e de pregoias, pois há muito, que ali vendiam, toda a gente a conhecia, e a gracinha da feitadeira, certo dia fui cantar, mas eu sempre lhe ouvi chamar, o roxinal da ribeira, certo à noite, fui cantar, mas eu sempre lhe ouvi chamar, o roxinal da ribeira, sua filha, é tão pequena, tão pequena e tão marota, A pequena Manuela, certo dia se apestou, junto ao tejo ela brincou, e ninguém mais soube dela, Certo dia se apestou, pois junto ao tejo ela brincou, E ninguém mais soube dela, Pois hoje de negro vestido, Chorando minha filha perdida, É dor sincera e verdadeira, Pois ao maracão, Já voltou, Pois a cantar, Não tornou-o, Pois ao ruxinal da ribeira, Pois ao maracão,